E aí galera, tranquilidade? Bom, bora fazer uma matriz, explicar para vocês aí tudo de uma matriz para fibra de vidro, é uma das maneiras, vamos dizer ao longo prazo, é a mais correta, tá? As minhas linhas de raciocínio, não existe a mais correta, cada um faz as maneiras que você pode, tá? Eu costumo fazer bastante vídeos aí, fazendo no papelão, fazendo no usupor, então o mais correto, sinceramente, o mais certo é aquela que cabe no seu bolso, tá? Então você vai ver no canal aí vários tipos de matrizes, com papelão, com usupor, com plástico, qualquer coisa, com madeira, então essa é a melhor, é aquela que cabe no seu bolso. Porém, ao longo prazo, você que gosta de fazer várias matrizes, várias peças, independente da peça, vaso, escultura, ou algum tipo de peça decorativa, a melhor seria essa massa clay. Basicamente ela é como se fosse aquela massinha de biscuit ou argila, né? Porém, ela não seca. Então você tem a vantagem de fazer uma peça, uma matriz, laminar por cima e ela tem uma boa remoção, você consegue tirar ela todinha da peça e continuar produzindo, porque ela não se contamina com a resina. Eu, em todo caso, eu costumo aplicar uma camada de PVA, tá? Mas não tem necessidade, você consegue aplicar sem o PVA e ter uma ótima remoção. Porém, você tem um pouco mais de trabalho, nada tão excessivo assim. A questão é você reaproveitar o material para fazer várias matrizes. Eu vou começar a aplicar o gel coach aqui. A peça já está pronta, mas eu queria só mostrar o material. Então eu vou laminar tudo, vou aplicar o gel coach, umas duas de mão a três de mão de gel com massa, tá? Porque como o acabamento não consegue ficar tão fino como se eu fizesse com uma massa corrida, com uma massa poliéster, como se eu já tivesse feito a matriz perfeita, então ela fica com alguns onduladinhos. Então eu faço com um pouco de resina e massa plástica para me dar um acabamento interno com a lixa. Porque como a massa com a resina fica um pouco mais leve para lixar, eu faço dessa maneira porque eu consigo fazer o acabamento ao contrário. Não sei se vocês pegaram a situação, mas vocês vão acompanhar e vocês vão ver tudo. Vamos lá. A peça que aqui ela está chanfrada para baixo, então vai ser fácil de desmoldar, porém aqui não. Então se eu quiser soltar, infelizmente ela não consegue desencaixar assim. Então eu vou ter que fazer uma franja aqui. Então eu vou colocar isso aqui, para já deixar de modelo e colocar uma base, um suporte aqui. Então, aqui eu faço a laminação da franja. Só ajeitar aqui certinho, porque aqui vira uma borda. Deixa eu mudar a câmera aqui. Vocês vão acompanhar certinho, mas aqui vira uma franja. Para quem já acompanha o canal já sabe o que eu estou falando, mas se você não está ciente, dá uma olhada nos outros vídeos aí que eu explico bem sobre isso aqui. Beleza. Aí agora vou fazer o gel. Uma explicação bem básica, tá? Massa plástica, normal, e resina. Nada de diferente, tá? Isso aqui tudo você encontra em qualquer loja. Eu só coloco a massa aqui e misturo para a resina ficar mais grossa, como se fosse um gel. Mas se você também tem dúvida, tem alguns vídeos aí explicando. Vou catalisar. E agora começar a aplicar o gel. Aguardar um pouco, começar a curar, secar, né? A gente aplica a segunda de mão. Gel seco, tá? Ele está colando ainda, mas se você tiver o contato rápido, ele está seco, tá? Então agora eu vou aplicar a segunda camada de gel com outra cor. Para eu poder ter noção do que está acontecendo na hora de eu lixar por dentro. Vocês vão entender depois. Já catalisar. E aplicar. Enquanto está mole, eu vou aplicar um pouquinho de talco. Para colocar nessas superfícies aqui. Então ele fica com uma resistência um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Para dar menos bolha na hora de laminar. Agora aguardar secar e já começar a laminar. Já, ó, quase, quase seca não, está seca, só está colando ainda. Resina novamente. Antes de catalisar ou de fazer qualquer tipo de coisa, deixa eu explicar um negocinho para vocês. Que às vezes ajuda um ou outro aí, que às vezes encontra dificuldade. É você quebrar a resistência da fibra, tá? Então é você catar a fibra, picar ela e fazer isso aqui, ó. Por quê? Às vezes compensa colocar uma peça inteira. Sim, compensa. Porém, ela não tem, dependendo do ângulo que ela for fazer, ela não tem uma ótima resistência. Então ela acaba criando bolhas. Então o bacana, antes de você começar a laminar, é você quebrar essa resistência. Então você faz isso aqui, ó. Tá? Então você quebrando essa resistência dela, ela se modela muito mais fácil. Ó, agora ela fica molinha, está vendo? Então ela se modela muito mais fácil ao ambiente que ela vai ficar ali. Então se você puder torcer bem mesmo, para não dar nenhum tipo de bolha, eu gosto de fazer primeiro as bordas, os cantinhos que costumam se dar bolha. E acaba perdendo a peça por motivo dessas bolhas. Agora o mesmo sistema, o mesmo esquema. Ó, só que ela fica mais líquida agora. Aí eu pego a fibra e só picoto. Só deixo assim, ó. Ficotadinho. Só toma cuidado, como eu vou ter que aplicar outra resina, é não ficar nenhuma fulige de manta para cima, tá? Como se fosse com esse cabelinho teimoso. Porque ele vai secar desse jeito, na próxima de mão de resina, de fibra, provavelmente... Ó, igual aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Se esse cabelinho fica teimoso desse jeito e seca assim, ele acaba gerando bolha. É pior ainda, tá? Então, sempre tire tudo, observe bem, enquanto está mole, flexível, porque senão você toma prejuízo. Ele cria bolha. Lógico que até dá para tirar depois. Então, ele te gera um prejuízo. Lógico que dá para deixar de tirar depois, se for uma peça que você tem como fazer manutenção. Se for uma peça de precisão, algo que não pode ter uma sensibilidade, isso gera uma sensibilidade, tá? Então, se vamos supor, de repente, uma caixa d'água, uma piscina, coisa do tipo que vai uma pressão, essa bolha deixa mais fraca. Então, sempre tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E outra. Até mesmo se não for. Se for coisa de estética, aquilo ali te gera um transtorno que você vai ter que consertar. Então, o bacana é sempre ficar de olho para não ter esses pequenos imprevistos. Agora, eu vou aguardar secar de novo e depois a gente já vem com a manta de vez para aplicar em toda a camada para dar resistência, beleza? Bora tacar a resina mesmo. Agora, aguardar secar e desmoldar, tá? Como eu fiz uma aceleração aqui, provavelmente, em questão de duas a três horas, já está bem seco. Mas, dependendo da situação que você for laminar aí, sem quem for laminar, normalmente, 24 horas, tá? Dependendo da catálise aí, eu recomendo sempre fazer uma catálise baixa, 20 gotas, 25 gotas, 20, a cada 100 gramas de resina, porque aí você tem uma margem maior para laminar, tá? Então, sempre tomar muito cuidado na hora da catálise. Provavelmente, a minha vai secar um pouco mais rápido. Além da temperatura ambiente, eu coloquei 70 gotas, tá? Sequinho. Então, agora, só começar a soltar. Vamos soltar aqui. Ó, peça feita de isopor e a massa clay. Vê se a gente consegue desmoldar, né? Bom, consegui, consegue. E agora, tem que tirar a massa todinha, né? Essa parte é um pouquinho chata. E eu sempre recomendo fazer com uma espátula de plástico, tá? Porque, pelo menos, não machuca a peça. Mas, ó. É só removendo tudo aqui, ó. E você consegue continuar usando a massa, independente do que você usou, ó. Você vai colando uma na outra. Ó. É uma massa muito top. Então, vamos tirar aqui. Daqui a pouco, a gente já volta com ela toda limpa. Ó, então, aqui o esquema. Ó, a massa. Então, reaproveitável. Consigo fazer mais algumas peças. Então, pra você ter um volume, cria uma peça de isopor. E depois eu venho com a massa. Bom, basicamente, isso aqui dá pra fazer quase com tudo, tá? E aí, o resultado final. Que nem eu falei. Agora, como tem a massa aqui. Isso aqui é uma massa. Eu consigo refinar isso aqui. O refinamento é um procedimento um pouco complicado. Mas, eu consigo refinar no nível de deixar brilhando. E, é... Conseguir tirar alguns moldes. Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Tá aí. É... Bastante gente pergunta como que eu fico fazendo meus... Minhas matrizes, né? E, basicamente, com essa massa. Mas, como tem muito no canal, dá pra fazer com papelão, massa corrida, isopor, fita crepe. E, dá uma acompanhada aí que você vai ver muita coisa que, às vezes, é interessante. Fechou? Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. E é isso aí. Fui. 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 Obrigado.